Bora abrir essa caixa de chocolate comigo hoje? Bora! Eu fui no mercantil hoje e quando eu cheguei lá eu vi que tinha essa caixa de chocolate da garoto e que os sabores tinham mudado. Então eu disse, vou comprar. Vamos ver agora como é que eles são. Olha, tem esses aqui, ó. Esse e esse. Tem um de pão de mel e tem um que é o de triplo. Eu nunca tinha visto esses sabores. E também tem outro que eu nunca tinha visto. Esse é Eclipse. Mas tem esse, ó. Esse aqui é Eclipse que eu nunca tinha visto. Esse daqui da boquinha. Cheiroso, viu? O cheiro que tá aqui dentro. Ah, esse aqui é oco? Aí o que eles disseram que é novo é esse daqui de pão de mel. Não sei se alguém já provou. Quem provou, coloca aí no comentário se é bom. Não sei se é um tipo de choquito. E esse, ó. Esse também é novo. Tem até o nome aqui, ó. Novo. E aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Um grande beijo!